E a novela envolvendo o piloto da Haas para 2023 já tem data marcada para terminar. E de acordo com o repórter da emissora Zigo Sport, Jack Ploy, o anúncio do novo piloto será realizado na próxima quinta-feira, 17 de novembro. E o repórter, que desde o início cravou que nenhum anúncio seria feito durante o final de semana do GP do Brasil, revelou ainda que teve acesso a informações de que Nico Huckenberg foi o escolhido da equipe, que Mick Schumacher não será mais piloto da Haas após duas temporadas. Normalmente, Jack Ploy é uma fonte confiável do meio da Fórmula 1, então vamos ficar de olho na próxima quinta, mas já me fala aí, gostou dessa informação de que Huckenberg deve estar de volta à Fórmula 1? Ou Schumacher merecia mais uma chance?